Boa noite, meus artistas lindos e maravilhosos, como é bom ter vocês aqui para a gente conversar um pouquinho nosso encontro semanal. Mas, para não perder o costume, vamos ver quem já está por aqui. E quem foi o primeiro, né? Ah, sim, por favor, me digam se estão ouvindo alto e claro. A primeira a chegar foi a Marcinha Edo, do ladinho dela, a Minar, a Fátima, o Arnaldo, a Glorinha, a Edna, a Miriam, a Gildinha, a Val, a Elisa, Nancy, Marli Moreira, Tereza Civali, a Samy, o André, que está por aqui também, o Edantas, Marli Pax, Marinês, Solange, Vera Maria, Maria Antonieta, Helena Aparecida, o nosso querido Américo, Edna Guanais, Jânia e Cristina, Eudir Delgado, Maria Regina, Rose Flores, Regina Gomes, Sarinha Carvalho, a Thelminha, a Ivete Lados Pampas, a Ida, a Luciene Tomazini, a Rita, Ana Alice, Tânia Zambelli, Maria Fonseca, tem bastante gente nova aqui, Edra, hoje. Sejam muito bem-vindos. Márcia Marques, nossa queridinha Giovanna Bossa, que passou o dia aqui comigo, é, se morda de inveja, hoje a gente passeou, almoçou juntas, falou de pintura, foi muito bom, adorei te conhecer, Gil. A Lígia, o Fernando Ferreira, Cristina, Carla Maestrini, Maestrali. A Lígia, a Aparecida, e é isso, são essas crianças que já estão por aqui. Não sei se eu dei boa noite, a Luzia, seja bem-vindo também. Bom, hoje a gente vai falar de uma regra que nos ajuda, nos possibilita distribuir melhor os nossos elementos, que é a regra dos textos. Às vezes, o artista iniciante quer mostrar muita coisa, porque o artista, por si só, naturalmente, é muito, muito criativo. Então, às vezes, a criatividade extrapola tanto que há um exagero. Às vezes fica muito vazio e, às vezes, também acontece um exagero. O que eu mais vejo são naturezas mortas com trilhões de coisas numa mesa. E aí a gente não sabe para onde olhar. Fica aquela confusão, aqui alguém já viu uma natureza morta com um monte de elementos, pelo menos com as 15 frutas numa mesa. Quero ver se alguém já viu, como eu já presenciei, várias. A nossa está dizendo que a Giovana colocou inveja em todo mundo. E eu vou mandar o link para a dona Giovana entrar no pátio, que ela não está no pátio. Precisa estar lá com as crianças também. Hoje mesmo eu mando. A Helena falou que já viu, a Marcinha também já viu. A Marinês falou que incomoda demais. Verão acabou de chegar. Não é que está fazendo só não, tá? É Verônica, que, carinhosamente, a gente chama de verão. A minha gordinha linda. A Marta Maria também. Então, é muito comum ter esse exagero de elementos. É como se naquela tela fosse obrigatório não sobrar um espaço para nada. Esses espaços, teoricamente, que não tem nada, eles servem para equilibrar, para valorizar os elementos que realmente devem brilhar, que devem aparecer. Eu tive um exercício que a gente fez, acho que dois meses atrás, lá no Clube da Pintura, onde a gente fazia uma borboleta. E desfocava o fundo. Não trabalhava o fundo. Fazia um fundo desfocado. Às vezes a borboleta estava numa pedra, às vezes estava numa folha, às vezes estava numa flor. Deixa eu pegar ela aqui. Tu pega ali, André, por favor, aquela borboleta. Quem é do Clube da Pintura já deve ter feito. A Marinês já fez essa borboleta amarela. E olha a simplicidade do fundo. O fundo não tem nada. O fundo é apenas para dar profundidade. Quem chama a atenção de verdade mesmo. Olha, nem se trabalhou essas flores com a que deu um desfoque também. E o olho é totalmente direcionado para a nossa estrela dessa composição, que é a borboleta. Então, dentro dela, a gente escolhe o melhor pedaço da asa para chamar a atenção, a antena dela para chamar a atenção, o lugar onde estão as perninhas dela para chamar a atenção, dentro desses pontos de interesse que, às vezes, o artista não enxerga. Aqui a gente tem uma composição de umas mangas espadas, que são mangas bem comuns aqui na minha região. Então, eu tenho folhas também da manga. Isso aqui, essa composição, eu mesma montei e fiz ao vivo. Então, o lugar que está essa faca não é aleatório. O lugar onde estão essas folhas não é aleatório. Aqui eu tenho um peso menor, porém, uma distribuição dos elementos que formam um losango. Elas cabem no losango e as coisas que cabem dentro de elementos geométricos se equilibram com uma certa facilidade. E a gente não enxerga. A gente vai lá e propósito, realmente, faz o retângulo ou o triângulo ou o pentágono. A gente, intuitivamente, já coloca ali e direciona os objetos para que eles se distribuam e fiquem harmônicos. Aqui, as mangas são da mesma composição. Então, eu tenho aqui uma manguinha mais verdinha. Tenho aqui uma manga inchada, que a gente chama aqui. Algumas mais maduras. E a folhagem. E se eu chegasse aqui e colocasse uma maçã dentro dessa composição? A maçã não é uma fruta tropical. A maçã é uma fruta mais refinada. E aí fugiria totalmente. Eu queria uma composição rústica. E aí tem elementos que, se a gente colocar... Ah, vou botar um vermelhinho para quebrar esse verde que está aí. Ia perder a harmonia da obra. Eu tenho verdes, eu tenho amarelos. Eu coloquei cinzas cromáticos. E distribuí esses objetos com a regra dos três textos. Eu vou pedir que o André coloque aí como é esse alinhamento aí dos três textos que eu estou falando para quem nunca usou, para quem nunca viu. Nunca vi, nunca comi, nem ouvi. Só ouço falar. Pronto. Aí nós temos a parte horizontal, ou seja, do papel, fotografia, da tela, divididas em três partes iguais na horizontal e três partes iguais na vertical. Então, aí nós formamos um encontro de quatro pontos. Esses quatro pontos são chamados de pontos de interesse, lugares estratégicos para que chame a atenção, para que o seu elemento esteja bem distribuído, bem harmônico. Eu vou mostrar essa regra aí aplicada em uma fotografia feita por um profissional da área da fotografia. que o André coloque aí para a gente analisar. Olha aí. Então, lá atrás, desfocado. O que é que chama a atenção? A abertura da boca do cachorro para a gente estar sorrindo. Então, a emoção está muito dentro do sorriso. Olha, dois pontos ligando o sorriso do cachorrinho e o outro ponto quase que dentro do olho dele. Não quer dizer que o ponto vai ficar exatamente no círculo, não nesse ponto de encontro, não. É naquela região ali. E o outro ponto que ele não fez questão de alinhar com o nariz, porque ia deformar a imagem, o cachorro ficou chamando a atenção. O que a gente olha direto é logo a boca feliz desse cachorrinho, usando um ótimo alinhamento. Vamos passar para o seguinte? Aqui a gente tem uma imagem bem trabalhada. A gente vê que não é natural. Foi proposital o lugar que a gravidinha ficou e o véu dela chamando a atenção. Então, você faz uma linha da mãe e o olho te leva para o véu dela. É impossível o olho não fazer o caminho dos três textos. A gente não deve utilizar os quatro, porque termina confundindo o olhar. Tem uma ondinha ali embaixo, mas ela não faz parte do contexto. O contexto maior é realmente a mãe que ele utilizou das balas que tinha dentro dela. Colocou na barriga e outro na cabeça e fez o olho ir para o véu. Então, usou muito bem a grelha. A gente chama de grelha aqui também. Quando abre uma câmera fotográfica, você vai encontrar a grelha. Eu não sei se nos celulares androides tem essa grelha na fotografia. As fotos no iPhone tem para ajudar a gente a ter uma foto decente. E eu uso muito para equilibrar. A Marta de Castro. Poli, sempre temos que eleger um ponto da imagem para ficar no centro dos três pontos. O ideal é que a gente utilize pelo menos dois para colocar o que está mais importante. O que você quer chamar a atenção aqui? Ah, eu quero chamar a atenção para esse jarro. Pronto, utiliza ele dentro de dois pontos. Pronto. O restante já vai ficar em segundo plano ou não é o protagonista da cena. Deixa eu ver. Pode-se fazer um trabalho lindo sem a mãe? Pode sim, claro. Vamos agora passar para imagens que qualquer um de vocês podem vir atirar no dia a dia. Hoje, a minha homenageada. A gente tirou essa foto hoje no passeio que a gente fez aqui em Aldeia. Eu e a Giovana. Coloca aí, André. Isso. E lá onde a gente fez esse passeio tinha essa paredinha e essa janela. Mas veja que a gente... Eu propositalmente tirei essa foto. Na verdade, foi tirada pelo marido da Giovana de muito longe. Então, termina que nem chama atenção para as árvores, nem chama para o chão. E a gente, se quisesse pintar, tornar ele interessante, o que é que a gente vai fazer? Pode recortar a imagem numa edição. Nem tudo está perdido, tá? Não tirou do melhor ângulo, mas dá ainda para ajustar na edição. Então, pode fazer esse corte aí. Veja como agora... Quem são as protagonistas da janela? Eu e a querida Giovana. Mostra os pontos, André. É impossível não olhar. Está todo mundo com inveja, André. Olha aí. Então, a gente tem as janelas. A Giovana entrou em destaque aí dentro dos dois pontos. Mas, querendo ou não, nós duas estamos dentro, mais do que dentro, dos quatro pontos aí. a janela é a segunda estrela. A primeira somos nós, Tia Polly e a Giovana. Vamos passar para outro? Para analisar? Essa foto eu tirei hoje pela manhã em uma das minhas caminhadas. E veja que ela é bem longa. Ela é uma foto de story, onde a imagem é mais alongada. E aí, Tia Polly, o que a gente faz com a imagem alongada assim? A gente divide em três partes iguais na vertical e em três partes iguais também na horizontal. E aí, o olho vai para onde a gente quer. E eu queria mostrar esse azul lindo lá para trás. E utilizei, é claro, a regra dos textos. Coloca aí, André. Olha aí. Exatamente onde eu queria mostrar essas folhagens mais escuras enobrecem os pontos claros lá atrás e nos fazem viajar. Você nem olha para o que está abaixo dos pontos de interesse. Não faz... Aí se eu... Ah, eu quero deixar ainda mais bonito. O que é que eu faço? Encho de flores e de flores e um monte de flores e coloco passarinho. e coloco uma pessoa que começou a tumultuar demais, demais a imagem. Se eu fosse colocar uma... Se tivesse flores aí, eu já teria pego um outro ângulo, uma outra dinâmica. Vamos passar para o próximo. Aí foi um pôr do sol ontem. O céu estava bem laranja, contrastando com esse violeta lá em cima. Embaixo, é lógico, a gente quase já não tem luz. A gente tem uma silhueta. e aí o que eu queria valorizar? O céu. Então, eu não deixei a imagem... Não fotografei a imagem do meio. Eu fotografei da margem escura, dando mais ênfase ao céu. Olha aí a regra dos três textos, a aplicada. O meu ponto focal ali, o sol, ficou mais direcionado para um ponto. E o olhar vai para onde eu queria, que era para o sol. Não é difícil de utilizar. Você bota dentro... Você tem que sempre pensar o que é que eu quero mostrar. Qual é a minha intenção? Minha intenção é mostrar uma palmeira? Não. A minha intenção é mostrar um caminho? Não. Então, eu não foquei para onde eu não queria mostrar. Eu foquei para o que eu queria enaltecer, colocando dentro dos meus pontos de interesse. O segredo é esse. Vamos passar para um outro. E aí, a gente tem aqui uma das pontes do Recife, num pôr do sol incrível. Essa foto não é minha, é do Bruno Recifense, onde ele registra vários lugares aqui, tanto à noite quanto de dia. E, é claro, ele usa a grelha, usa a regra dos pontos de interesse. Coloca aí, André. E aí, é claro, eu queria colocar nessa perspectiva, era a intenção. Então, a gente olha para a primeira luminária e segue a rua. Vai embora. Então, isso dá muita profundidade. Tem uns carros ali do lado. Quem olhou para os carros? Acho que ninguém. O foco não foram. Os quadros, os carros. E a foto poderia ter sido na horizontal? Poderia. Aí, ia pegar menos do que do céu. Ia pegar menos das luminárias. E aí, a posição que a gente tira a foto também precisa ser pensada. Se é melhor na horizontal? Se é melhor na vertical? Qual é o ponto que você quer mostrar? Aí, nitidamente, foi a primeira luminária, o ponto de interesse principal. e depois, lá na linha do horizonte, onde termina a rua. Vamos ver outra? Aqui, eu tenho também uma paisagem, que essa foi feita anteontem, em uma das minhas caminhadas, que acontece muito facilmente na hora que a gente vai pintar. Que pedaço da imagem a gente vai usar? Para que lado eu fotografo? Eu pego mais da rua, deixo ela bem larga. Na hora de fotografar, se abaixa um pouco para que não pegue uma rua com tanta largura. Veja que aí, a parte que ocupa a minha fotografia é praticamente um terço dela. Está ocupada com a estrada, depois outro terço, a árvore, e já tem um pouco do céu. Então, ela foi pensada, se você ficar em um lugar muito alto, não fica bonito, se a intenção é pintar. Então, eu estava na estrada e me abaixei um pouquinho e a gente quer fazer essa curva juntinho, juntinho. Coloca aí os pontos de interesse, André. Olha aí. O caminho e essa árvore principal. A gente nem olha muito para as outras. A gente quer fazer mesmo é essa voltinha aí. Então, olhar na minha fotografia foi toda direcionada para essa árvore e a curva. Vamos passar para a outra? Então, são fotos que vocês mesmos podem fazer. Aqui, eu não fotografei, não coloquei essa árvore no meio da minha foto. Desloquei propositalmente para um dos lados. E aí, a gente entrou numa posição de repouso de luz, reponsoar. A gente atingiu um lugar chamado voye, onde a gente se vê nitidamente atrás dessa árvore e começa a olhar adiante. Ninguém praticamente olhou para esse chão. Não era meu foco olhar para esse chão aqui com essas folhas caídas, e se o açude que está lá para trás. Então, a gente se encosta nessa árvore imaginariamente, não intuitivamente, é proposital. Por isso que ela está à esquerda. é uma câmera de celular. Qualquer um pode tirar uma fotografia, basta pegar um ângulo legal. Coloca aí os pontos, André. Não é câmera digital, é câmera de celular. E está aí, eu queria mostrar o ladinho que está dentro de dois pontos de interesse e o outro na árvore. Então, praticamente, dois pontos ficaram na árvore, e um ponto lá no ladinho e o terceiro ponto que esse de cima aí, à direita, não chama muita atenção. Usei mais esse L aí que deu uma caminhada. A gente fez uma caminhada mesmo sem ter estrada nessa imagem aí que fica lindo. Você pode tirar a foto, às vezes o celular não foca muito bem. Você tira a foto e depois corta ela, traz mais para perto, dá um zoom, ajuda muito. Vamos passar para o próximo? Aqui a gente tem essa estradinha de barro com essa luz batendo no chão. Veja que a grama na parte que não tem sol não está preta, tá? Lembra sempre disso. Só porque está na sombra não está no breu. Recebe luz. Então, é só um verde mais escuro e um verde mais claro, não preto, e depois uma cor clareada por branco. Dá para notar bem isso aí. Coloca a grade, André, as linhas guias. E aí, dois deles passam a ocupar a luz no chão, que eu acho que foi uma coisa que o olhar levou bastante. E esse túnel, a gente quer entrar nesse túnel, e eu não resisti, eu fui lá ver o que é que tinha. Tinha um sítio que o cara plantava macaxeira, e aí vocês chamam de aipim, de mandioca, então, esse sítio tinha isso, e cana-de-açúcar, e esses pontos de interesse me levaram até lá. Tem mais algum? Tem, André. Pronto. Aqui a gente tem um outro elemento, fora só, a gente só viu até agora as paisagens, né? Temos uma casinha. Que posição tirar para essa casinha entrar em evidência? Todo mundo olhou logo para essa casinha. Ah, eu tinha uma avó que morava numa casinha assim, eu tinha um vô, eu tinha um tio. sempre alguém que morou na zona rural e nos remete a coisas muito boas e as regras de utilização dos pontos de interesse ajudam. Coloca aí, André. Tá aí, ó. A porta da casa recebeu, tem um balanço que está dentro do alinhamento à árvore e o de cima da direita não chama muita atenção, mas o foco aí foi a casinha e todo o resto fez parte apenas do contexto geral, não o foco principal. Vamos passar adiante? E aqui tem a tia Polly que eu tirei essa foto aí para fazer postagens no Instagram. Então, eu me direcionei mais para um lado para que sobre, fique vazio mesmo no outro espaço que eu posso colocar uma logo, eu posso colocar um horário de uma live. Enfim, a foto foi pensada com a regra dos textos. Coloca aí, André, por favor. Então, eu estou dentro aí de praticamente um L, tá? Tem o meu rosto e aí tem as minhas pernas embaixo, eu utilizei dois pontos e a árvore que dá um seguimento e lá o outro ponto que não teve muita importância onde eu colocaria algum horário ou alguma informação quando eu fosse utilizar essa imagem. Essa foto aqui foi tirada por Alexandre que está ficando especialista em tirar fotos com a regra dos textos. Vamos passar? Tem mais algum? Pronto, então a gente viu diversas possibilidades de utilização da regra dos textos. Requer prática. Não é da noite para o dia que você vai achar isso simples. Não. Toda vez que você pegar a câmera com o intuito de tirar uma foto para pintar, pensa nesses enquadramentos. Não faz uma foto com muito céu se embaixo é mais importante. Se pergunta eu quero mostrar o que nessa praia? Pedras, espumas, areia, coqueiros, o pôr do sol, a resposta está da sua intenção. E aí você consegue colocar os pontos a seu favor e deixar de colocar milhares de objetos para chamar atenção. para que as pessoas valorizem, elas não sabem para onde olhar. Menos é mais. Menos é mais. E eu faço o convite para que vocês também tenham mais conteúdos à disposição no meu Instagram. vou pedir para que o André coloque aí o meu Instagram para vocês seguirem e terem conteúdos diários, informações de jornadas, de workshops, de aulas, de lives. Tudo lá é postado primeiro no meu Instagram. Os stories que eu estou fazendo uma pequena reforma no meu ateliê, estou dando umas dicas lá. Essas dicas não vêm para cá. Então, se você não está lá, meu filho, está perdendo. Eu acho que hoje deu para vocês terem uma noção de utilização para colocar em prática hoje mesmo. Quem gostou, diga, eu vou usar, tia. Quem não conhecia, coloca aí, e eu não sabia. A Ivete falou que não perde nada. A Miriam vai usar, a Soninha já usou. Minha Márcia falou que gostou muito. Então, faz com que fique melhor. Espero que vocês utilizem mesmo muito, 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 muito dentro do trabalho de vocês. Quem gostou dessa aula, quem está assistindo depois das 18h30, é uma gravação. Aí, você deixa nos comentários, não tem como participar mais do chat, nem da boa noite. Ficou de fora, né? Quarta-feira, a gente tem encontro marcado lá no canal que eu estou chamando vocês para ver uma entrevista com uma das minhas alunas polianistas, que é no PoliTalk, que acontece ao vivo às 15h. Deixem um like, façam comentários se você vai usar agora os três pontos de interesse, os dois pontos de interesse, se nunca usou, enfim, deixa aí um comentário para ajudar vocês. Tu gostou, André? Gostou. Pronto. Tu gostou, Alê? Alê está dormindo. Um grande... Gostou. Acordou para dizer que gostou. Se não, apanha. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Quem fecha é o André. Tchau.